Olá, o caminho sinodal vem marcando profundamente estes tempos de hoje da nossa igreja, porque nossa igreja está viva e está marcada pelo compromisso de humanizar o mundo. Evangelizar é humanizar o mundo, o mundo mais humanizado combina com o sonho de Deus. E quando a gente olha toda essa questão, nos vem à mente a bela intuição do Conselho Vaticano II em seu documento Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, em seu número 16. Vamos ver, as alegrias e esperanças é uma tentativa de dialogar com o mundo atual, um mundo moderno, e atualizando o Evangelho para que possa criar alternativas possíveis de uma vida digna, proposta pelo anúncio do reino de Deus, por Jesus Cristo. Vamos recuperar o que nos diz este valioso documento. No fundo da própria consciência, o homem descobre uma lei, que não se impõe a si mesma, mas a qual deve obedecer. E essa voz, que sempre o está a chamar ao amor do bem e fuga do mal, soa no momento oportuno, na intimidade do seu coração. Faz isto, evita aquilo. Gaudium et Spes 16. A pessoa humana tem no coração uma lei escrita pelo próprio Deus. A sua dignidade está em obedecer-lhe, e por ela é que será julgada. A consciência é o centro mais secreto e o santuário do homem e da mulher, no qual se encontra a sós com Deus, cuja voz se faz ouvir na intimidade do seu ser. Graças à consciência, revela-se de modo admirável aquela lei que se realiza no amor de Deus e do próximo. Pela fidelidade à voz da consciência, os cristãos estão unidos aos demais, no dever de buscar a verdade e de nela resolver tantos problemas morais que surgem na vida individual e na vida social. E quanto mais prevalecer a reta consciência, tanto mais as pessoas e os grupos estarão longe da arbitrariedade cega e procurarão conformar-se com as normas objetivas da moralidade. Não raro, porém, acontece que a consciência erra. Erra por ignorância invencível, sem por isso perder a própria dignidade. E outro tanto não se pode dizer quando o homem se descuida de procurar a verdade e o bem e quando a consciência se vai progressivamente cegando com o hábito do pecado. Este texto é um belíssimo tratado de uma das questões mais importantes da vida da pessoa, a sua consciência. É um santuário íntimo do homem e da mulher, algo que nunca, nunca pode ser violado. E é próprio da dignidade do sujeito humano e seu devir seguir sempre sua consciência. Por isso a tarefa da igreja num processo de diálogo, formar retamente a consciência, buscando discernir o bem a fazer e a verdade a acolher. Essa doutrina conciliar responde à exigência da modernidade, de que a moral não pode vir simplesmente de fora sobre a pessoa humana, como algo exterior que o submeta, mas deve de alguma forma partir também de dentro dela. Por isso a evangelização se dá na prática do testemunho da fé vivida. A lei escrita por Deus no coração de cada ser humano é uma voz da interioridade, uma cumplicidade interior. E essa lei interior, inscrita no coração de cada pessoa, nos remete ao justamente que a modernidade chama de autonomia da pessoa. Ou seja, ninguém pode submeter a pessoa humana, porque ela não é. Ela é sujeito e não objeto. Ela nunca é objeto, sempre sujeito. E nenhuma norma lhe pode ser imposta simplesmente de fora, pois seria uma arbitrariedade, uma escravização. Contudo, o homem tem uma lei interna, no íntimo da sua consciência, que deve sempre seguir. Então está aí a tarefa da igreja. Formar a pessoa humana para que essa tenha uma consciência, consciência reta, que aprenda de dentro, pela sua liberdade, os valores do evangelho. Fique com Deus. Tchau. Fique com Deus.